O baile Inventa a deliciante A dona das honras todas Ela tem o seu poder Mas não quer se aparecer Ela arrasta o bom de todo Representa bem grandão Cê está no baile da Blitz Quando liga os paredão Vai de raça os maloncas Joga barraba no chão Mexendo barraba Inventa a gamba Cê está no baile da Blitz Encaixa e fica Mexendo a raba Inventa a gamba O pai Inventa a gamba Encaixa e fica Enfica e fica Inventa a gamba Inventa a gamba Tua raba Beleza Inventa a gamba Inventa a gamba Inventa a gamba Inventa a gamba Tua raba Beleza É o seu poder Chá, chá, chá É a Blitz Esquema paredão Vem comigo Inventa a gamba 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 Com a boca Jogando com a raba Inventa a gamba Mexendo a raba Inventa a gamba 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 E aí, Thiago, que pipoca é esse, meu filho? Tamo junto, compadre? Disque, show, produções, chegou a luz, a dance e a faixa, tá ligado? Esse é pra tocar na carretinha, melodia, alojado, seu acervo nil, o grave bateu, a boca no chão! Joga, rabeta no chão, filha! Que isso, mulher? Rabeta no chão! Rabeta, 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 rabeta no chão! Vai, 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 filha! Rabeta no chão! Olha o pipoca! Rabeta no chão! Rabeta, 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 rabeta no chão! Joga a rabeta no chão, vem comigo assim ó Acompanhe o sol, bumbu vai no chão Mas o hit traga a cana esse verão Acompanhe o sol, bumbu vai no chão Mas o hit traga a cana esse verão Se prepare, ligue o paredão, cumpade Que esse é pro verão, hein mulher? Rabeta no chão Rabeta, 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 rabeta no chão Joga a rabeta no chão Que bumbu delicioso é esse, filha? Que sucesso é esse, cumpade? Rabeta no chão Rabeta, 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 rabeta no chão Joga, vem comigo assim, vem comigo Acompanhe o sol, bumbu vai no chão Mais um hit traga a cana esse verão Acompanhe o sol, bumbu vai no chão Mais um hit traga a cana esse verão Se prepare, se prepare, filha, eu quero ver O grave bateu, rabeta no chão Rabeta, 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 rabeta no chão Joga a rabeta no chão Rabeta no chão Que bumbu é esse, filha? Você me deixa maluca, mulher Rabeta, 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 rabeta no chão Joga a rabeta no chão Jota esse recordes, gravando tudo Alô, Jó Jogo junto com o pai É que pouco, pai Chegou a Blitz, filha Chegou a Blitz, filha O que é senta, senta, o que é mexer e mexe Seu rebolado me chama, provocando quando desce O que é senta, senta, o que é mexer e mexe Seu rebolado me chama, provocando quando desce Música nova, hein? Chegou a Blitz Diferentão, hein? Vem, vem, esquenta, bala, bala Acervo, 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 acervo Eu te entendi Eu te falei Ou vai com calma, por favor Não aguentei O jeito que me provocou Descendo e subindo Que pura adrenalina Novinha, delicinha Por sentando, me assiste Eu te falei Ou vai com calma, por favor Não aguentei O jeito que me provocou Descendo e subindo Que pura adrenalina Novinha, delicinha Por sentando, me assiste O que é senta, senta O que é mexer e mexe Seu rebolado me chama Provocando quando desce O que é senta, senta O que é mexer e mexe Seu rebolado me chama Provocando quando desce O que é mexer e mexe Seu rebolado me chama Provocando quando desce Quem quer sentar, senta, boca mexe e mexe Seu rebolado me chama pra votar no bando dança Sucesso! Dança é que foco Chegou a vez Dança é dano com nós Vem comigo! Eu te falei Vou vai com calma, por favor, não aguentei O jeito que me provocou Descendo e subindo, equipe pura adrenalina Novinha de licento, sentando me Eu te falei Vai com calma, por favor, não aguentei O jeito que me provocou Descendo e subindo, equipe pura adrenalina Novinha de licento, sentando me Você quer sentar, senta, fica mexe e mexe Ou quer mexe Vai, vai, vai Ei mulher O que se tá sentado, o que mexeu em vez Se o rebolado me chama, provocando quando desce O que se tá sentado, o que mexeu em vez O que se tá sentado, o que mexeu em vez O que se tá sentado, o que mexeu em vez Se o rebolado me chama, provocando quando desce Ei, meu parceiro, cê não bala Eu falei que é sempre um pouco, cumpai Chegou o Abnix, papai E aí, filha, você quer galopar, é? Música nova Vem O que ela enjoou, toda saia de ar Dizendo que a gente ia fazer uma ousadia Marquei do meu amor, ela chegou lá em casa Hoje anda nada querendo dar uma galopada Falando pra menina, eu sou seu cavalinho Hoje a noite é nossa, então galopa dos cozinho Ela enlouqueceu, travou de catuaba E disse, se prepara que eu vou dar uma galopada Pocotó, pocotó, pocotó E eu sou seu cavalinho Pocotó, pocotó, galopa dos cozinho Pocotó, pocotó, e eu sou seu cavo assim Pocotó, pocotó E aí, mulher Você quer de fronte? Pocotó, pocotó, e eu sou seu cavalinho 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 Sucesso Chegou a blitz, mulher Esquema paredão Hoje ela enlouqueceu, toda saia de ar Dizendo que a gente ia fazer uma ousadia Marquei no meu apê Ela chegou lá em casa Todinha danada, querendo dar uma galopada Falei sem dar menina Eu sou seu cavalinho Hoje a noite é nosso, então galopa gostosinho Ela enlouqueceu, travou de catuaba E disse, se prepara que eu vou dar uma galopada Pocotó, pocotó, pocotó Galopa com carinho Pocotó, pocotó, e eu sou seu cavalinho Pocotó, pocotó, galopa com carinho Pocotó, pocotó, e eu sou seu cavo Poubora, poubora Olha a galopa gostosinho Pocotó, pocotó, e eu sou seu cavalinho Pocotó, pocotó, galopa com carinho Pocotó, dá um DSO Pocotó, pocotó, galopa com carinho E eu sou seu pré-valinho Vem galopando gostãozinho Vem filha Sucesso Fiz que chão as produções E pouco mais E aí filha Eu tô vendo você no capu desse carro, rapaz Você só quer tomar, hein, mãe? Vem com a blitz, foi, vem E a menina tá pra onda E na pista ela detona Ela não bebe Ela não bebe E a menina tá pra onda E na pista ela detona Ela não bebe Ela não... Quebra, quebra Vai, toma, toma Vai, toma sua danada Vai, toma sua delícia Vai, toma, toma Vai, toma sua danada Vai, toma, toma Vai, toma sua delícia Vai, toma, 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 toma Que delícia, rapaz Vai, toma, toma Vai, toma sua ganada, vai, toma, toma Vai, toma sua delícia Que swinger é essa? Ei, ei, eu tô te vendo, hein, filha Aí, cumpade Abre o porta-mala do seu carro Que chegou a Blitz, papai E a menina tá pra onda E na pista ela dá toda Ela não bebe Ela não bebe E a menina tá pra onda E na pista ela dá toda Ela não bebe Ela não... Quebra, quebra Vai, toma, toma Vai, toma sua ganada Vai, toma, toma Vai, toma sua delícia Vai, toma, toma Vai, toma sua ganada Vai, toma, toma Que a bruta Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma sua ganada Vai, toma, toma Vai, toma, toma Jumiga E aí, filha 779 Nove e setenta, cinco e meia, sete e sete Diz que show os traduções Chegou a glitz, papai Sucesso Que onda é essa, rapaz? Ei, mulher, me solta, me solta Que eu estiver, rapaz Chegou a glitz, mulher Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que vou me falar Aonde tu senta, aonde tu sobra Aonde tu desce, aonde tu regola Sabe aonde você tá? É no baile que eu ganho Me solta, porra Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Me solta, me solta, me solta Me solta, me solta, porra Vai, 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 vai Vai de ladinho, me ladinho, de ladinho Me solta, porra Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar E assim, ó Pode chegar, pode chegar Já vai ficar, vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobra Aonde tu desce, aonde tu regola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Vai, me solta, porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar 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 Me solta, porra Vai de ladinho, vai de ladinho Vai de ladinho, vai de ladinho Vai, vai, vai Ei, filha Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, mulher Deixa eu me soltar, rapaz Vem, filho Me solta, me solta, me solta, me solta Vem de ladinho, de ladinho, de ladinho Vem de ladinho, de ladinho, de ladinho Vem de ladinho, de ladinho Quebra, quebra, quebra Vem de ladinho, vem de ladinho Caveirinha, áudio, cá Eu sete e pouco Tamo junto, Júnior Júnior, Júnior Música é nova E aí, filha Preste atenção nesse lançamento da Blitz Lançando no comando Ó, ó, ó Que isso, novinha louca Você já tá viciado De subir no paradão Sem tanta dúvida no que cabe Mas hoje é diferente Preste logo atenção O desafio agora é de ralar o bumbum no chão E ralar o bumbum no chão Acerva, acerva, acerva Acerva, acerva, acerva Balabum no comando no chão Chiquitita, bandida Você gostou, hein? Ó, ó Abre o porta-malha do seu carro, cumpade E essa vai bater, hein? Que isso, novinha louca Você já tá viciado De subir no paradão Sem tanta dúvida no que cabe Mas hoje é diferente Preste logo atenção O desafio agora é de ralar o bumbum no chão De ralar o bumbum no chão Quebra, 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 quebra Alabum, bumbum, alabum, bumbum no chão Alabum, bumbum, alabum, bumbum no chão Alabum, bumbum, alabum, bumbum no chão Alabum, bum, bum, alabum, bum do chão Alabum, bum, bum, alabum, bum do chão Quebra! Merga moda, meu parceiro Hebe Eu fui junto com o Fad Chegou a Blitz, filha Lança a tela no comando Sucesso, música nova Eu fiz Dança a tela no comando Vê se, ó, preste atenção, filha Eu era um garoto normal, só mais um garoto normal Até que na adolescência eu a namorada me fez muito mal Ah, eu fui crescendo, medo de relacionar, fui crescendo comigo Junto com esse medo, um monte de abenico Mulherengo, sem vergonha Pega todas, tô de cama Tenho problema e vou contar pra vocês Todo mundo me julga sem saber Se eu te pego na galera e dormindo um outro dia Não é só com mim, eu te namoro fuzia Eu falo que te amo, mas não abro mão das amiguinhas Não é culpa minha, eu tenho namoro fuzia Se eu te pego na balada e não me enrolo fuzia Não é culpa minha, eu tenho namoro fuzia Eu falo que te amo, mas não abro mão das amiguinhas Não é culpa minha, eu tenho namoro fuzia Eu era um garoto normal, só mais um garoto normal Até que na adolescência eu a namorada me fez muito mal Aí fui crescendo, medo de relacionar, fui crescendo comigo Junto com esse medo, um monte de abenico Mulherengo, sem vergonha Pega todas, tô de cama Tenho problema e vou contar pra vocês Todo mundo me enrolo fuzia Todo mundo me julga sem saber Se eu te pego na balada e dormindo um outro dia Não é culpa minha, eu tenho namoro fuzia Eu falo que te amo, mas não abro mão das amiguinhas Não é culpa minha, eu tenho namoro fuzia Se eu te pego na balada e dormindo um outro dia Não é culpa minha, eu tenho namoro fuzia Eu falo que te amo, mas não abro mão das amiguinhas Não é culpa minha, eu tenho namoro fuzia Se eu te pego na balada e não ligo O danzinho não vai ligar me Eu falo que te amo, mas não abro mão das amiguinhas Não é culpa minha, eu tenho namoro fuzia É a Blitz, mulher Já sentando no tomado Não confunda os personagens J.S. Records É pipoco, pai Olha mais um pipoco aí, rapaz Esquema paredão Chegou a Blitz Vem comigo assim, ó E agora vou te ensinar Que todo mundo vai fazer E as novinhas vão sentar E no comando da Blitz Eu quero ver você descer E as novinhas vão sentar 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 E agora vou te ensinar E as novinhas vão sentar E no comando da Blitz Eu quero ver você descer E as novinhas vão sentar E as novinhas vão sentar E as novinhas vão sentar E as novinha vão sentar E o tipo, é tipo um fachá de 10 aí, me manda um texto E aí filha, vai começar hein? Sucesso, é sim! Já estão preparadas, elas são terroristas Já estão todas bem armadas, já vinham brigando a pista O short e o curtinho, estão com a pernação O atleta do começo, é todo lindo, para o céu Pra que bubu, bubu, tiroteio de bubu A ser racista chega, montenga, tirão, faz bubu Pra que bubu, bubu, tiroteio de bubu É tipo um fachá de gala e que lindo, faz bubu Pra que bubu, bubu, tiroteio de bubu A ser racista chega, montenga, tirão, faz bubu Pra que bubu, bubu, tiroteio de bubu É tipo um fachá de gala e que não faz tudo Vem que é pipoco, esquema paradão Vem cumpade, abre o porta-mala do seu carro Que eu quero ver bater Já estão preparadas, elas são terroristas Já estão todas bem armadas, já estão todos bem armadas, cheio de mão, ficando a pista De short e o curtinho, estão com a pernação O atleta do bom gala e que lindo, para o céu Pra que bubu, bubu, tiroteio de bubu É tipo um fachá de gala e que lindo, faz bubu Pra que bubu, bubu, tiroteio de bubu É tipo um fachá de gala e que lindo, faz bubu Sucesso, cumpade Eu não sei o que a gente jámma É tipo um fachá de gala e que murmuring O cheiro de perfume bom, o cheiro de novinha boa Várias novinhas jogando, e os parceiros faturando Vem, tá na gaiola, vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola, vem, tá na gaiola Vem sentando, vem sentando, vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola, vem, tá na gaiola Vem sentando, vem sentando, vem sentando e rebola Vem sentando, vem sentando, vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola, vem, tá na gaiola Vem sentando, vem, 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 rapaz Sucesso, ó Idear, tamo junto, Giza É visto nosso, cumpade O chaco, 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 chaco Alô, chaco, é sempre meu Tamo junto, parceiro O cheiro de perfume bom O cheiro de novia boa Ou várias novia jogando E meus parceiros faturando Dando a gaiola Vem sentado e é bola Vem, a na gaiola Vem, a na gaiola Vem sentado, vem sentado Vem sentado e é bola Vem, a na gaiola Vem, a na gaiola Vem sentado Vem filha Eu sei o que é o mãe Vem, a na gaiola Vem, dona gaiola, vem sentando, vem sentando, vem sentando É pipoco, esquema, faredão Chegou a blitz, mulher Me dá sentada no comando Não confunde os personagens Chegou a blitz, mulher Diferentônio, esquema, faredão Vem comigo assim, ó Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Trajerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou O meu coração vibrou por cima O vai na fé aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E é daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Vem comigo assim, ó Chegou a blitz, vai E aí mulher E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Minha boca calou Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso, aquele vinho do bom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Vem filha Vem filha E aí filha E aí filha E aí filha E aí filha mulher 77991705677 Ligue com trate 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 Bigote, ou fito, cabelinho na régua O pigote trouxe Gostãozinho o azeite, asnovinha viram Chora não bebê Toma aqui, toma aqui, toma Toma, chora não bebê Toma aqui, toma Toma, chora não bebê Toma aqui, toma Chora não bebê Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma, toma, toma Seja em nosso lugar Seja em nosso lugar Oh, chora não, bebê, toma aqui, toma aqui, toma, toma Chora não, bebê, toma aqui, toma aqui, toma, toma Chora não, bebê, toma aqui, toma aqui, toma Vem comigo, ó Ele aqui no baile é a nova sensação Tudo no estilo, o pivete é brocação Quando ele chega, elas logo vêm colando Gostoso no azeite, ele já vai detonando Gostoso fino, o cabelo da régua, o pivete é broca Gostoso no azeite, ele já não vinha, filha, não chora não, bebê Toma aqui, toma aqui, toma, toma, chora não, bebê E aí, filha, chora não, bebê Toma aqui, toma aqui, toma, toma, chora não, bebê Toma aqui, toma aqui, toma Receba! Receba! Eu vi, papai, não confunda os personagens Ele aqui no baile é a nova sensação Tudo no estilo, o pivete é brocação Quando ele chega, elas logo vêm colando Gostoso no azeite, ela já vai detonando Gostoso fino, o cabelo da régua, o pivete brota Gostoso no azeite, a novinha, filha, não chora não, bebê Toma aqui, toma aqui, toma, toma, chora não, bebê Toma aqui, toma aqui, toma, toma, chora não, bebê Toma aqui, toma aqui, toma Eu sou, papai, não confunda os personagens Chora não, bebê Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma, chora não, bebê Toma aqui, toma aqui, toma, toma, chora não, bebê Toma aqui, toma Vá, vá, vá Eu sou, papai, não confunda os personagens Chora não, bebê